E olha, pra mim é um prazer receber entrevistas e pautas das minhas amigas, né, que eu amo de paixão. E hoje eu estava aqui conferindo ontem, na verdade, aqui as pautas e ela, minha amiga e madrinha de casamento, Lia Formiga, né, quero mandar um abraço pra ela, que esteve tomando um vinho com essa escritora que eu vou já entrevistar. Elas estavam agora há pouco tomando um bom vinho. Tem coisa melhor do que participado? Pode entrar aí antes e tomar um bom vinho? Pra quem dizia que estavam na pior, como elas estão aí? Olha a foto. Estavam no aniversário da querida, minha maravilhosa, Laís e Formiga, que é essa aqui, ó, que está completando hoje... Não, completou dia 31, né? Mais um ano de vida, quero mandar um beijo especial, que eu amo de paixão. Fátima Formiga, rainha de picos, olha aí, fez festa recentemente também. Lara Formiga tá assistindo a gente ao vivo, direto do CRAI, a dona do CRAI completamente, né, nutricionista. E Lia Formiga, maravilhosa, minha doce, eterna doce veneno. Oi, um beijo aí pra Laís e com o esposo, que é mãe da querida Manu, né, felicidades, eu desejo pra você e muitos anos de vida. E aí a Lia Formiga disse, Mônica, minha prima é escritora e psicóloga infantil, que é a Yasmin Prado, que já está aqui no nosso estúdio, eu vou receber ela com muito prazer, né, pra falar sobre o seu livro infantil, que fala sobre amizade, né, sobre ansiedade, coragem, uma super dica na hora da leitura para os pequenos. Boa tarde, Yasmin, seja bem-vinda aqui. Um prazer lhe conhecer pessoalmente, só conhecer pelas redes sociais, quero te dizer, tudo a gente fala logo nos nossos filhos, depois que a gente é mãe, mas é verdade. A Lívia, gente, desde quando eu recebo aqueles livrinhos pro banho, ela é apaixonada por livros e fica folheando, vira de cabeça pra baixo, aí encaixa pra ver as gravuras. Então, assim, é uma coisa muito importante na vida de todos nós enquanto seres humanos, né, e dos pequenos, então, nesse fala. O quão importante é esse mundo da leitura, a gente, enquanto pais preocupados com o desenvolvimento das nossas crianças, a gente preza muito por oferecer os livros, e tá aqui o meu filho novo, mãe, que eu trouxe esse pra você. Ai, que maravilha, me arrepiei, obrigada, que a Lívia vai amar. Ela vai amar. Você vai ter colocado a dedicatória aqui pra ela. Claro, já autografei. Olha só, amizade, um sentimento a ser compartilhado, e as pessoas, o mundo vai passando tempo, e a gente acaba esquecendo da importância, quem não tem um amigo, não tem nada. Não tem nada. Inclusive, eu tô aqui por causa da minha amiga, Lia Formiga, né? Exatamente. Então, obrigada, amiga. E, assim, esse tema é um tema infantil, mas a gente sabe que a amizade vai até a gente velhinho. Então, é um livro que surgiu da necessidade da minha filha, que mudou de escola e ficou um pouco triste, e não conseguia fazer novos amigos, e eu falei, não, filha, calma, o mundo é assim, a gente vai passar por esse funil de crescimento e a mamãe vai te ajudar. Tá, esse livro surgiu disso, mas não vai ficar aí. A gente tem outros projetos vindo, e o lançamento desse livro, Mônica, vai ser na sexta-feira, lá na Dufp, e eu convido todos vocês pra estarem lá comigo, tá bom? Ai, será um prazer, né? E, assim, como é que surgiu a ideia do livro? Você teve alguma inspiração para o enredo e dos personagens? Porque eu tô vendo aqui na sua dedicatória que você agradece, é claro, o grandioso, a Deus, né? Que pra você é a personificação do amor pra todos nós, amamos a ele que nos amou primeiro, isso é fato, né? Esse livro, então, ele surgiu inspirado na minha filha, o nome da personagem Cristal é inspirado nela, minha filha chama Cristal, o nome da segunda personagem é Clara também, a minha filha é Clara, e surgiu pra que a gente ensine as nossas crianças de que é muito importante ter amigos, quanto mais amigos, melhor, e que se a gente se juntar e todo mundo fizer um pouquinho de cada, o mundo vai ser um pouco ou muito melhor. Gente do céu, você falou aí nas suas filhas, e a inspiração também para o enredo, né? Tudo isso você tirou de onde? Também do momento vivenciado com elas? Mônica, eu trabalho há 12 anos com educação infantil, então, no meu dia a dia na escola, eu vejo muito as questões das crianças, eu escuto crianças o tempo todo na escola, eu vejo as necessidades das crianças e é um tema muito recorrente. Não, amei, e aqui, né, você tem aqui, ó, a Cristal, eu vou ler um trecho pra vocês, gente, porque eu amo, sabe, gente? Olha só, olha a cara da Cristal aqui, gente, mostra o rostinho dela aqui, ela, Cristal ficou muito triste com a notícia de que sua amiga estava doente, mas ela só conseguia imaginar o quão ruim seria ir à escola sem sua melhor amiga. Essa semana sem Alice para dividir todos os momentos seria um pesadelo, pensou. Sentiu-se perdida e desolada só de imaginar como seriam seus dias de aula sem Alice. Por favor, amei. É, como psicóloga, eu não podia tratar desse tema sem tratar de sentimentos, né? Gente, demais. De ansiedade, de tristeza, e trabalhar tudo isso com as crianças, a gente sabe o quão importante é. É verdade, e aqui ela já feliz, olha só, com a Alice aqui. Aí já superou, já é o grande final e foi tudo bem. E é isso que a gente precisa viver desde os nossos primeiros momentos mesmo, na escola, no dia a dia, na convivência, que é aquele momento que a gente tem as perdas, mas tem que entender o porquê, né? A vida não é só festa, né, Mônica? É, tem que saber ganhar e saber perder, saber que existem esses momentos de tristeza. E olha ela linda e maravilhosa aqui nessa altura, Yasmin Maria Rufino Borges, Prado Aguiar de Moraes. Meu amor, seu nome é maior do que o da Lívia, viu? Porque o da Lívia é Lívia Mendes Freitas de Castro Araújo. É, é enorme. Tem que reunir a família toda, né? Tem, tem. Eu tenho que conhecer a Lívia também. Tem que conhecer, você vai se apaixonar, porque a Lívia, 10 mordidas de carinho dela, porque ela é toda, porque é minha filha não, viu? Mas vamos promover esse encontro com as personagens reais do livro, né? Vamos, vamos, eu topo. E fala um pouco mais do seu trabalho, só pra encerrar, de além de escritora, você falou que trabalha já com educação infantil, já há algum tempo, né? Isso, trabalha mais de 10 anos em uma creche, né, aqui de Terezinha, a Lara até tá lá no Cry Baby. A Crai, um beijo pra todo mundo aí na Crai, né? É, que inclusive eu vi lá, ela prepara as comidinhas todas com muito amor e carinho. Eu vi, sabe o que que me chamou a atenção? Que eu achei assim, tudo de bom lá? Foi a minha amiga, a Lívia, ela tem um filho que estuda lá, né? Isso. E aí, ele, é o Eduardo, né, um bebezinho. E ela precisou dessa necessidade de deixar o filho lá em um horário, em um turno. Gente, eu amei aquele fone de ouvido, eu chorei horror. Horrores, horrores. Foi linda aquela atividade. Não, eu me arrepio. Cada pai tinha que deixar uma mensagem pro filho. Aí eles colocaram um fone de ouvido e tinha uma mensagem, filho, olha, mamãe te ama, por isso. Não, ela começa a querer chorar. Foi linda, mãe. Só de imaginar, mas foi muito bom. É importante tudo isso, né? É, leva a Lívia lá pra conhecer. Vou levar e vou levar também lá pro lançamento. Mais uma vez, vamos enfatizar. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 5 de abril, a partir das 18 horas, na Dufi. Espero todo mundo lá. Ai, que bom. Beijos, obrigada. Obrigada, Mônica. Sucesso, beijo pras suas filhas. E vamos lá pro lançamento. Obrigada pelo presente do Baby Lívia. Vai amar. Tá. Tá. Tá.